Com o Pedro Rodrigues, uma pequena conversa informal sobre o processo criativo no cinema e no seu cinema particular, que tem tido neste ano, que já foi considerado pelo site em São de um dos anos mais prolíficos dos realizadores atuais, um ano de facto excepcional, com a participação no projeto também do Guimarães, Capital da Cultura, com o corpo de Afonso, que acaba de estrear, e a preparação de mais um projeto para o Festival da Vila do Conde, Mahjong, e ainda, para o próximo ano que se aproxima, o projeto de longa-metragem O Ornitólogo. Portanto, tem sido um ano muito intenso, também com a retrospectiva do Festival do Estoril, Lisboa, que ocorreu em novembro, e os prémios em Turim, em Vila do Conde, e passagem por uma série de festivais, como já é habitual, no teu cinema. Bom, a questão é um pouco como é que se começa. Antes, como é que se isto teve um começo, há muitos anos já, e um pouco como é que as coisas são diferentes, hoje, do que eram, do ponto de vista, justamente, do processo criativo. Ou seja, como é que as coisas começam, como é que tu partes para um projeto? Eu vou só acrescentar, além disso, ainda houve Amanhã de Santo António, e eu fui a ator no Quiar de Cura, do João Rui Guerreiro da Mata. Isto só porque eu nunca pensei que consegui fazer tantos filmes ao mesmo tempo, e uns a seguir aos outros. Isso sempre me pareceu uma impossibilidade. E quando eu comecei, eu sempre tive falta de ideias, como se não tivesse ideias, e tivesse sempre que encontrar a ideia para o meu próximo filme, depois de ter acabado o filme anterior. Agora, de repente, aconteceu uma coisa, que eu acho que tem a ver com a experiência, que é, eu já consigo ter mais ideias, e consigo pensar em mais filmes ao mesmo tempo. Porque eu pensava que era impossível. Isso é realmente uma mudança muito grande, e para mim é satisfatório, nesse sentido, eu pensei que era um bocado limitado, e se calhar agora não... Isto também tem a ver um bocadinho com algumas encomendas, que têm surgido, como fez, não há, e também... Sim, mas eu pensei, muitas das encomendas que eu tive, pensei em recusá-las. O meu primeiro pensamento foi, vou recusá-las, porque eu não consigo fazer. E, de repente, consegui ter ideias. Mas como é que se tem ideias? Vai-se à procura delas, ou se cai no seu? Por exemplo, o Manhã de Santo António é um caso muito claro, de como é que surgiu a ideia, porque é muito concreto. Porque eu saí no Manhã de Santo António, trata do... o pós-noite de Santo António, da festa em que as pessoas saem à noite e regressam à casa. Eu saí um destes Santo Antónios aqui há uns anos, e quando vim no metro, toda a gente estava deitada no chão, toda a gente a vomitar, era uma espécie de... um metro povoado de zombis. E eu saí do metro e tirei uma fotografia para estes três minutos que estavam caídos no chão do metro. E, a partir daí, dessa fotografia, pensei, daqui se calhar pode nascer um filme. Como é que estas pessoas voltam para casa? E, além disso, eu segui. As pessoas iam... Estes... Estou a dizer que eram minutos, porque eram a maior parte jovens, sei lá, até aos 30, no máximo, mas a maior parte eram mais novos. em que eles iam saindo nas várias paragens, conforme chegavam à paragem onde viviam, suponho eu, e seguiam uma espécie de separados, em grupo, como se fossem uma espécie de grupo, mas ninguém se falava, porque eles iam todos... Naquele momento era-se uma espécie de... uma pequenina multidão de pessoas que saiam em cada paragem, porque o metro estava cheio. e essa ideia de como andavam, como... Daí surgiu um filme, que é uma espécie... E esse filme é uma espécie de variação sobre o andar, variação sobre o regressar a casa. Sim, é um aspecto também muito coreográfico, que faz, no geral, um pouco o Bresson, mas também algumas coisas mais recentes francesas. Isso veio no projeto também da Experiência Nova, que foi ensinar cinema, na Escola Ferré-Noir, em França. Como é que isso... E há, de facto, algumas coisas que fazem lembrar de coisas mais antigas tuas, mas também há, de facto, uma espécie de radicalização de alguns procedimentos. Como é que foi isso? E, por outro lado, tem graça... Isto foi realmente... Eu depois... Eu já tinha este projeto e como é um projeto que aparentemente é muito simples, mas foi mais complicado de fazer do que ele parece, e até mesmo vendo o filme, e eles... Uma das coisas, uma das contrapartidas, quando se é... O que eles chamam... Não é bem professor, eles chamam artista convidado. Uma coisa mais pomposa no Ferré-Noir é produzirem o filme. E eu, como não... Tenho sempre essa falta de ideias, nunca tenho ideias, tinha já este projeto e resolvi. Isto é o ideal. Vou precisar, como é um filme que precisa de mais dinheiro. E, além disso, no Ferré-Noir eles têm um estúdio de misturas, por exemplo, para fazer a mistura de som. Ótimo. Coisa que nós cá não temos. E pensei, juntar... E depois teve graça também, de alguma maneira, porque o Ferré-Noir é não só de cinema, é uma escola de artes visuais, em geral. Não é tanto a pintura e a escultura, mas é mais o multimédia, o vídeo, a performance, também. E este filme, no fundo, é o meu filme também mais abstrato, se calhar. Mas... Mas partiu de uma coisa muito concreta. Pois, partiu de uma coisa muito concreta e é mais abstrato no sentido em que sabemos o que eu tentei. Daquelas várias personagens que nós vemos, eu tentei dar indícios de quem elas eram. Não eram só corpos sem existência. Sem história, portanto. Sem história. Essa questão, de facto, do lado real, eu lembro, justamente, dos primeiros filmes, o Parabéns, o Curta-metragem, já depois do Pastor ainda na Escola de Cinema e depois o Fantasma. Eu lembro que para o Fantasma tiveste meses a ir, por exemplo, às estações de recolha de luz para justamente fazeres pesquisa para o filme. Isto é importante no sentido em que este lado, os filmes têm um lado abstrato mas que partem muito dessa relação concreta e de pesquisa. Como é que tu conjugas as duas coisas e como é que isso tem sido, digamos, uma constante dos seus filmes? Eu acho que isso tem sido mesmo fundamental porque as ideias vêm sempre do real. E isso vem no processo de escrita ou durante ou antes do processo de escrita? Vem ao mesmo tempo. No Fantasma foi uma coisa que foi antes da escrita. Começou antes da escrita eu pedi autorização para no fundo para frequentar um posto de recolha de lixo que era o da minha zona onde eu depois acabei por filmar e portanto esse lugar o facto também de conhecer aquele lugar tão bem ajudou-me a escrever o filme. Era a primeira longa que é sempre mais difícil. Eu ainda me lembro das fotografias do projeto que algumas delas acabaram por ser planos do filme. Quase. Portanto, havia de facto essa relação já muito intensa de um olhar sobre uma relação de espaço que já conhecias bem. Mas de onde é que vem a ideia? De onde é que vem esse desejo no fim de contas de filmar aquele mundo? Eu acho que de uma coisa tão simples como o filme é um bocadinho a personagem do filme é uma personagem é um voyero no fundo. Também de secar bem do meu lado voyero eu sempre que ouvia os carros de lixo a passar ao pé de minha casa ia espreitar e comecei a pensar no quem serão estas pessoas que andam a apanhar o lixo. Quem serão estas pessoas que são o filme chama-se o fantasma que são no fundo fantasmas da cidade porque normalmente não olhamos para eles só nos lembramos que eles existem quando ficamos com o carro parado atrás de um camião de lixo mas de repente passamos ultrapassamos ele deixa-nos passar e nós nunca mais pensamos naquelas pessoas que estão a recolher o lixo são uma espécie de isso é tão verdade que hoje em dia quando eu chego a casa tarde e vejo os camiões de lixo já não vejo aquelas pessoas da mesma maneira depois do filme eu acho que isso foi uma coisa que me disseram muitas vezes não só cá mesmo no estrangeiro em que as pessoas passaram que viram o filme passaram a olhar para os as pessoas que trabalham na recolha de lixo de outra maneira isso é o efeito que os filmes às vezes têm o Fincher dizia que quando viu o tubarão nunca mais conseguiu tomar bem na praia às vezes os filmes têm efeitos mais positivos mas essa vontade de ver embora o filme não seja só aquele mundo tem muito a ver com a dor uma certa dor que aliás é uma constante dos seus filmes pelo menos até ao China China uma certa dor que nesse caso tem a ver com a rejeição noutros casos tem a ver com a possessão no caso de um homem tem a ver com a instabilidade de estar num corpo e de estar num outro corpo etc essa ideia de dor e depois que toma tonalidades muito específicas de consequência o ambiente que tu te aproximas ou que te queres apropriar mas a questão de onde é que vem essa relação entre um tema e um assunto um tema e um local e um ambiente digamos assim que me parece ser uma das coisas mais fortes em cada um dos filmes e que os torna tão singulares e ao mesmo tempo percorridos por coisas que são constantes ainda voltando ao fantasma no fantasma há lugares que eu conheço desde miúdo que eu cruzava desde miúdo que fazem parte da minha vida e no fundo eu fui sempre e há lugares que aparentemente para qualquer pessoa podem parecer não sei não tem nada de especial é uma espécie como o momento em que quando o Sérgio encontra o polícia dentro do carro é uma é uma pequena rua do campo uma espécie da Zinhaga que foi cortada pela construção da segunda circular é uma das fotografias que estás também esse lado de fronteira entre um mundo e o outro eu também sempre estive entre o campo e a cidade desde miúdo é um filme entre o campo e a cidade aquela personagem é uma personagem que veio de fora faz lembrar também um filme mítico do ensino português que é Os Verdes Anos essa ideia justamente de filmar nos arrabales juntamente ali a Cacotinho que também no fundo é onde eu acabei por filmar também muito o meu filme porque é onde eu vivo e onde o Paulo Rocha vivia nessa altura quando fez Os Verdes Anos por isso esse lado é como se houvesse histórias escondidas naquele lugar que eu não sei exatamente bem quais são que eu conseguisse de alguma maneira contá-las através dos filmes e através de determinadas cenas que se passam naqueles lugares que para mim são irrepetíveis é como se não se pudessem passar noutro lugar como os atores eu acho que quando encontro o ator certo para a personagem que eu imaginei eu também tenho sempre esta ideia que é irrepetível eu não poderia ter encontrado outra pessoa se eu não tivesse encontrado aquela pessoa ele não poderia ter sido feito tenho sempre esta decisão pelo menos nas personagens principais mas muitas vezes os atores são encontrados depois da escrita do filme ou então durante ou então o que eu faço é a escrita há um momento em que se mistura com a própria procura e portanto eu às tantas começo a escrever para os atores que estou a encontrar ou que penso que estou a encontrar e que vou conhecendo e que na maioria dos casos não são propriamente atores são aquilo que o Arusson chamava modelos ou seja são pessoas que não são atores mas o que implica também uma pesquisa e uma procura muito mais intensa no sentido em que como lembro dos castings para o fantasma ou para aliás o casting é também o tema do corpo de Afonso justamente que acabaste de fazer agora essa procura o que é que tu procuras num casting já vimos a questão a procura dos locais e a importância que eles têm para a construção de um mundo específico que o filme é mas também esse mundo é habitado por corpos e esses corpos é que vão ser as personagens como é que é esse processo de pesquisa e de casting e o que é que procuras num casting eu não sei se sei dizer exatamente o que é que eu procuro assim por palavras porque eu muitas vezes eu sinto que é aquela pessoa a maneira como a pessoa fala ou como olha à partida é como se eu tivesse idealizado uma personagem e de repente encontro em alguém uma espécie de o que eu imaginei ou uma espécie de fantasma do que eu tinha imaginado uma espécie de reflexo do que eu tinha imaginado o que implica às vezes de facto uma logística intensa eu lembro de várias equipas de pessoas que andavam a filmar sítios etc para fazer o casting e pouco a pouco sim eu no princípio também achava eu achava que não podia filmar com atores eu acho que o fantasma não podia ter sido feito com atores mas agora ao longo dos meus filmes tenho vindo a misturar atores com não atores porque também no fundo o que eu quero é encontrar sempre a pessoa certa e a pessoa certa pode não ser um ator mas também não quer dizer que todas as pessoas possam ser atores é isso que é a grande diferença tem que ter qualquer coisa que eu sinta que aquela pessoa e às vezes eu sinto mas tenho que ter a certeza e por isso é que às vezes demora muito tempo a decidir e é uma espécie e decidir também é conhecer essa pessoa de alguma maneira e no fundo saber se eu também posso confiar nela ou e se ela pode confiar em mim é também uma questão de confiança porque normalmente também fazem eu peço para fazerem coisas que são um bocadinho fisicamente difíceis e eu preciso perceber que essas pessoas também podem fazer isso há uma exigência e uma entrega que tu exizes aos teus atores aos teus modelos que de facto implica uma confiança essa confiança não a confiança é mesmo fundamental e eu eu acho que nunca tenho sempre quase sempre mantido uma relação com os atores depois dos filmes quer dizer sei deles vou sabendo deles é uma espécie como vou sabendo o que é que aconteceu o que é que lhes aconteceu mesmo mesmo que não nos cruzemos como lembra justamente na manhã de Santo António a miúda que desce no lago e que desaparece no lago aliás nos foram mais impressionantes do filme com comissências musicologianas mas esse grau de pedir às pessoas coisas difíceis como é que elas como é que se faz como é que se cria essa relação como é que se perde a pessoa porque não são atores muitas vezes mas muitas vezes quando não serem atores são mais disponíveis os atores vêm na cabeça com uma série de coisas que ah não se pode fazer assim porque porque as pessoas entregam-se quando não são atores entregam-se mais é uma espécie de gesto de loucura e como é que tu vês essa disponibilidade da parte da pessoa eu só trabalho com pessoas que me deem essa disponibilidade e o normal momento que eu tento fazer mesmo quando nos ensais eu tento exemplificar sei lá no caso da manhã de Santo António exemplifiquei porque eu realmente se calhar entrei acho que entrei dentro do lago mas não me fui lá meter dentro de água assim com o telemóvel no ar mas o que eu tento é fazer exemplificar há um sacrifício que é partilhado sim é uma espécie se as pessoas têm que arrastar no chão eu arrasto-me primeiro no chão também para tentar perceber como é que como se enceram uma cena também é percebente porque às vezes é difícil perceber como é que às vezes há muitos filmes que é só um encontro é só uma pessoa que chega ao pé da outra e fala mas se uma pessoa que chega ao pé da outra e tem que interagir fisicamente que não é só através da palavra como é que pensa-se qual é o pé que põe primeiro qual é o pé que vai a seguir qual é a mão que avança porque tudo isso é uma espécie de coreografia que se encena de maneira a que a coisa saia mais fluida de alguma maneira não sei bem como é que mas é pensar como é que o que é que se faz primeiro é uma espécie de sucessão de gestos que é encontrar essa sucessão de maneira a que esse encontro dentre duas pessoas que pode não ser falado não sei seja mais não sei seja mais há uma beleza nessa nos gestos é engraçado falar de beleza por facto das coisas mais só a palavra que aparece recorrentemente na crítica da oportunidade nacional no sistema nacional aos seus filmes é sempre essa dazzling beauty sublime são termos frequentes essa ideia de que há uma beleza na maneira de filmar que para alguns é de facto única hoje em dia no panorama do cinema mundial isso é uma procura que tu tens como falaste agora ou é qualquer coisa que mais intuitiva porque também é verdade que é uma beleza que às vezes retorcida digamos assim que não joga com estou-me lembrado que o Denis falava de uma beleza totémica portanto um olhar totémico que vai às coisas e faz com que elas significam de outra maneira do que elas normalmente significam eu acho que às vezes as pessoas adquirem quase as pessoas um lugar quase sagrado não sei é uma palavra difícil de usar mas por exemplo naquele no morrer como homem aquele lugar onde ouvem a canção aquilo toma uma dimensão que vem daquele lugar e da maneira como elas estão as pessoas cena da floresta mágica não sei é uma festa encantada sempre para aqueles momentos mais impressionantes no teu cinema é mas eu quando filmo um ator passa sempre um ator ou uma atriz é sempre a ideia de há uma espécie de desejo em relação àquela pessoa e eu quero filmá-la numa espécie de esplendor de alguma maneira pode ser um esplendor mais retorcido como tu estás a dizer mas é uma espécie de cada um dos atores é uma espécie de ideal de beleza diferente uns dos outros mas eu não me interessa nada um cinema que goza com os atores ou que é uma das coisas que eu mais odeio goza? que goza no sentido de não respeitar as pessoas não respeitar as personagens não respeita que como é que se diz ouve lá tipo o Rich Seidel que é só caricatura todas as personagens são caricaturas não me interessa nada isso mas muitas vezes eu sinto que as minhas personagens se aproximam muito de um lado quase quase grotesco por exemplo a Odette às vezes estava parece-me depois vendo pensando sobre o filme se calhar ela estava ali quase num limite que até às vezes coisas que se escreveram sobre o filme têm a ver com isso de acharem que aquilo é um bocado demais isso tem a ver também com o lado melodramático que o melodrama é de facto uma das suas influências fortes embora como tu falas muito há uma mistura de géneros que vem até de princípio terror ou fantástico ou insólito mais se calhar do que fantástico agora na última vez que me bancaram vamos até à ficção científica como todo um ambiente pós-apocalíptico quase sobretudo na final do filme essa relação mas de facto se há uma constante nos vários filmes sobretudo como eu dizia até ao China China é de facto essa questão do melodrama o que nos leva um bocadinho à influência nós encontramos aliás nos conhecemos na Cinemateca provavelmente já há muitos anos atrás e de facto era difícil ir à Cinemateca e nos encontrar lá porque tem esse lado para mim o desejo de fazer filmes também nasceu do ver filmes e de uma coisa obsessiva eu faço as coisas obsessivamente é uma coisa para mim só funciona só é possível fazer filmes mesmo obsessivamente é impossível quando se faz um filme ter outra vida é uma espécie sei lá a vida realmente confunde-se com o fazer eu sinto quase que a minha vida é só isso não existe e o que é que os filmes dão para a vida? sei lá que se sentir que faço coisas que conseguir fazer filmes mais ou menos bem feitos ou menos bem feitos coisas boas ou mais estou recuando atrás ao rapaz que estudava Biologia nos seus 18 anos ou 17 e que muda e que decide vou estudar cinema vou fazer filmes o que é que foi o clico? o que é que fez? ver filmes foi a Cinemateca portanto a Cinemateca é culpada não é mesmo é mesmo porque não era só a Cinemateca também não é muitas vezes ver-te num quarteto está bem mas ver filmes em geral sim ver filmes em geral mas de facto a Cinemateca mas eu estava a lembrar-me desprezamente muito da questão do melodrama por um melodrama americano ser de facto não falhavas um Elman ou um Borges ou um Cerque ou um Minnelli não porque eu acho que são filmes onde há mesmo essa fronteira entre aquilo ser absolutamente risível e ao mesmo tempo de ser absolutamente comovente e emocionante e eu acho que o cinema tem que andar sempre um bocado nessa fronteira entre o quase a cair no ridículo não sei bem explicar isto mas no sentido da comissão não não só da comissão também uma coisa quase formal tem que não se pode é como se não se pudesse parar como se não houvesse limites para quando se pensa como se filmar qualquer uma pessoa ou um sítio tem que não é pensar isto pode-se filmar assim como a câmera andar à volta ou não sei o que não sei o que mais é é não ter medo eu não sei bem explicar como é que se faz mas é é tomar riscos pois é é arriscar é pensar isto isto pode ser quase estúpido ou pode ser mas se calhar até funciona é é haver uma espécie de verdade que que se acredite naquilo que está a acontecer apesar de ser parecer esquisito ou parecer estranho ou parecer às vezes ridículo e risível isso é certamente qualquer coisa que quem vê os teus filmes ou quem os aprecia sente essa ideia de fazer estas coisas de outra maneira independentemente justamente de chegar a um limite qualquer voltando atrás a essa questão da Cinemateca e também das coisas de cinema por ano passado falámos ao bocado do Paulo Rocha e eu lembro do Paulo Rocha falar sempre de uma maneira muito entusiasmada como sendo o seu aluno mais promissor desde o início como é que como é que foi a escola para ti e o que é que uma escola pode dar estamos numa escola isto chama-se lessons in cinema ou em filme o que é que uma escola pode dar para quem quer fazer filmes eu 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 para mim para mim os meus professores foram a escola foi mesmo foi mesmo positivo porque falaste do Paulo Rocha o António Reis o Seixas Santos o Jorge Silva Mello foram tudo pessoas que eu se calhar quando começava a ver filmes vias-se se os filmes não eram um bocadinho mais inocentes não 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 sabia muito bem o que era um plano não sabia muito bem o que era a montagem não sabia muito bem o que era a decoupagem não sabia o que era a e como é que se dá essa essa mudança entre ser um espectador de filmes e um fazedor de filmes não é passa por esse tomar a consciência dos materiais e dos dos métodos mas há sempre um bocadinho de medo que eu vejo por exemplo em alguns alunos que é terem medo de perder o prazer eu tenho prazer porque entro numa coisa que é um sonho e quando começo a analisá-lo tenho medo de perder o prazer evidente que há outros prazeres mas é mesmo isso é isso que estás a dizer vem outros prazeres e além disso eu continuo a ver muitos filmes e até gosto de ver filmes de agora não vou se calhar agora não vejo tantos porque este ano tive tanta coisa por fazer que não tenho tempo mas às vezes fico chateado porra porque perdi não sei quantos filmes estamos a falar há bocado da retrospectiva do weather gang na cultura gesta em que estás a ver gostavas a acabar o Afonso e portanto gostaria um bocadinho pois mas mas eu às vezes eu gosto mesmo quando estou a trabalhar intensamente de repente fazer uma pausa e ver um filme porque para já de repente relaciona-me outra vez com o mundo real apesar de ir para o cinema como é que o cinema dá uma relação com o mundo? até porque eu quando via filmes na Cinemateca havia um lado qualquer é como é uma vida porque é uma rotina também é uma espécie de construir uma rotina para mim eu acho que isso foi importante eu sabia era uma espécie de a minha vida era ir ver filmes quase houve uma altura que era praticamente isso eu ia ver todas as sessões e era uma espécie de de sentido da vida de repente podes encontrar ali o que fazer uma coisa assim tão parva como isto mas estamos a falar em relação a essa relação com com o mundo vir de ver filmes e de hoje vir muito mais de fazer filmes como é que estamos a falar da relação de como é que se isso aprende numa escola como é que como é que essa devoção e essa obsessão pode ser desenvolvida ou pode-se encontrar digamos meios de dispersão como foi no teu caso o que é que te contas o que é que esses professores te deram o que é que por exemplo qual foi o melhor conselho que te deram aquele que tu ainda tu é mesmo assim que conselho não sei mas ensinaram-me a olhar para uma imagem o que é que por exemplo o António Reis ensinou-me a olhar para uma imagem o que é uma imagem o que é um enquadramento e o que é que o que é que se filma o que é que não se filma quando se filma um lugar ou uma pessoa o que é que se filma o que é que se mostra muitas vezes basta uma pequena coisa para dar a totalidade e as pessoas às vezes a maior parte do cinema agora muitas vezes mostra sempre tudo e não é económico há uma espécie de se calhar a coisa mais importante é essa economia a economia que começa na escrita sim, a escolha o que é que se mostra o que é que não se mostra o que é que se conta o que é que não se conta e isso se calhar é a coisa mais importante é chegar a uma determinada para determinado caminho através da maneira mais simples falaste há bocado daquela fotografia que tiraste na manhã de Santo António das três adolescentes que viste espalhados no chão o que é que tiraste uma fotografia sim não tiraste 20 fotografias tiraste uma e essa fotografia deu um filme portanto essa ideia obsessiva e concentrada que uma imagem o poder que uma imagem pode ter para disputar o mundo como é o mundo que tu filmastes num filme que para alguns é dos teus filmes mais potentes e mais perfeitos também pela sua animação o que é que o que é que te levou a tirar aquela imagem como é que a construíste foi uma reação ao momento sim foi uma reação ao momento e para já também não podia ter tirado muito mais para já porque tireia é aquele lado um bocadinho tireia aço-capa eu não eu não ousei tirar dentro do metro aquela imagem tireia quando já saía através da janela porque no fundo estava protegido também se tem esse lado voyeur eu apesar de aquelas pessoas estarem a dormir eu não tirei enquanto estava no metro assim tipo telemóvel tive medo imagina tive pudor sim estes tipos agora um destes tipos vai acordar e vai me mandar à merda no fundo eu saí do metro um metro estava parado pum é esse lado e sabias logo que querias fazer um filme não quando é que soubesse quase logo mas pronto mas quase logo foi-te igual a jogar a casa comecei a pensar que isto poderia dar um filme porque ainda por cima havia o lado ali mesmo ao pé da minha casa há o Santo António há a estátua do Santo António há esse lado simbólico porque também como é um filme como disseste coreográfico e geométrico no fundo há um ponto central que é a estátua e os as personagens saem das várias estações de metro e divergem como se fossem raios de uma circunferência daquele do ponto central ao mesmo tempo que a cidade desperta quase como no Tati também de um lado qualquer assim porque também tem esse lado da comédia o Tati agora é importante e o Tati tem um lado um bocado burlesco também às vezes porque aquilo é às vezes é mesmo é quase cómico então mas vimos uma imagem há um percurso até casa e nasce um filme e é preciso depois pô-lo no papel tu escreveste o filme como é que foi esse processo de escrita como é que é não só nesse caso mas em geral o processo de escrita nesse foi mais foi mais descritivo e se calhar esse foi mais descritivo porque havia um real muito concreto e foi descritivo porque já não havia diálogos isso foi sempre uma coisa que eu pensei que eles não falavam porque ninguém falava mas já no Fantasma por exemplo também está bem mas neste ainda havia uma espécie de Fantasma havia uma justificação porque ele estava quase sempre sozinho não falava basicamente por causa disso aqui não falavam porque eles estão basicamente ou estão bêbados ou estão alterados no fundo e por isso o que eu pensei foi uma espécie de vari... eu conhecia muito bem os lugares à volta daí além disso passeei bastante por lá para ter ideias como é que eu fiz andei a ver aqueles andei a ver as esquinas andei a ver as ruas as entradas dos prédios as entradas dos prédios e a tentar as ruas como é que se virava uma esquina o que é que havia ali andei pelo campo grande andei a pensar como é que se atravessa para o outro lado aquele túnel eu conhecia aquele túnel mas depois voltei lá àqueles lugares todos andei por ali e o que eu fiz foi escrever variações deste de ir para casa no fundo aquelas personagens estão todas a regressar a casa umas chegam a casa outras não umas vemos-las chegar a casa outras abandonamos-las a meio desse percurso mas há essa ideia de... é só isso é muito simples no fundo e essa pesquisa que fizeste te fotografaste nos sítios ou... algumas coisas fotografei outras vezes não fotografei porque também se calhar antes tirava mais fotografias agora também já até porque são lugares que eu conheço muito bem e muitas vezes como eu também sempre pensei na história do ponto de vista alto e muitas vezes eu não conseguia chegar a esse ponto de vista alto tinha que mais ou menos imaginar e se só chegámos a esse ponto de vista alto até em muitos sítios eu só os vi desse ponto de vista quando preparámos o filme e quando com o escadote fui lá com o Rui Poças e com o maquinista para preparar o filme e para pensar onde é que se põe a câmera o Rui Poças tem sido aliás como alguns outros elementos na sua equipa como por exemplo Nuno Carvalho constantes na equipa desde o primeiro filme essa ideia justamente já passando um bocadinho para outro momento já na outra escrita onde muitas vezes também colaboraste com pessoas embora sejam projetos muito pessoais esta ideia das colaborações e da equipa como é que se constitui uma equipa para fazer um filme quais é que são as tuas preocupações e porquê esta relação tão íntima com mais ou menos sempre as mesmas pessoas porque eu sinto que confio para já a relação tornou-se fácil quer dizer não há é fácil explicar o que quero as pessoas entendem-me facilmente e eu não tenho e além disso sei que porque eu sou muito teimoso e sei como é que quero fazer isso é importante eu não quero sei lá eu quero pessoas que confiem que que as ideias que eu tenho são mais ou menos certas isto não quer dizer que às vezes não discutamos as coisas claro que discutimos as coisas mas eu tenho quando parto para uma rodagem sei muito bem as coisas sei em princípio agora se calhar já tenho um bocadinho mais liberdade nisso mas sei exatamente como que eram as coisas eu lembro que esse saber era tão radical por exemplo no Fantasma uma vez lembro-me de ir à rodagem e basicamente tu até endireitar lá ao fundo o projetor era isto do que ias portanto havia também um excesso no sentido em que tu tinhas que fazer tudo mas eu ainda tenho um bocado esse lado eu gosto de meter a mão em todo lado porque eu sempre também quando eu se pensares o Parabéns foi um filme feito 4 pessoas o Fantasma eram 10 pessoas na rodagem tem vindo a aumentar porque as características do filme não permitem mas para mim o ideal era fazer tudo sozinho se conseguisse agora eu aprendi que eu não posso sim eu aprendi que não posso fazer tudo sozinho mas isso também foi uma coisa que tive que aprender porque a minha primeira dificuldade maior se calhar foi saber como dizer aos outros o que queria e como é que suplementaste essa dificuldade? através de conhecer as pessoas para mim pensar que vou ter que trabalhar com uma pessoa nova é um terror é mesmo aterrorismo fico porra como é que eu vou trabalhar agora já não tanto porque já não sei já sei mais ou menos como melhor já sei melhor como lidar com as pessoas mas isso primeiro era mesmo era uma angústia e ainda me angustia imenso os primeiros dias de rodagem fico cheio de medo é uma coisa que é mesmo é ao mesmo tempo tenho vontade mas estou sempre não quero mais uma semana de preparação porque não quero começar porque de repente ali é onde se vai dar tudo e pode sei lá pode resultar ou não resultar e como é que como é que como é que como é que se ultrapassa esse medo ou como é que tu ultrapassaste esse medo enfim porque nos primeiros se eu vos fizeste era a primeira obrigando-me a fazer pensando eu tenho que fazer isto e depois agora eu ao princípio e depois encontra-se também uma satisfação e um prazer nisso mas mas é muito há muita muita angústia sempre não é aquelas pessoas que dizem que adoram filmar que agilitam ali que é um paraíso não sei o que não percebo nada disso para mim é sempre uma angústia é um prazer mas é uma angústia terrível e o que é que é o mais presuroso então na produção de um filme ou na realização de um filme é o antes é a montagem a montagem normalmente é uma montagem eu não tenho assim a montagem é uma coisa que normalmente nem dura muito tempo nos meus filmes porque necessariamente dura um bocadinho mais até 750 horas sim mas também foi um filme diferente foi um filme que nasceu muito na montagem pois nasceu na montagem portanto mas normalmente não dura o Afonso também neste corpo de Afonso eu tinha para aí entre 30 a 35 horas fala um bocadinho desse filme porque é um filme que ainda ninguém viu portanto estamos a falar dele convém é uma espécie de castings no fundo a pessoas que apareceram para fazer um casting nós procurávamos em determinados determinados géneros de pessoas homens porque é um casting para o Afonso Henriques o Dom Afonso Henriques e eu fazia uma espécie de pergunta standard a cada pessoa e depois às vezes as conversas iam para outros lados e depois faziam determinados liam os textos fizemos uma investigação sobre os textos sobre a descrição de como tinha sido como para já o filme chama-se O Corpo de Afonso a ideia é encontrar um corpo para o Afonso Henriques portanto descrições de como era esse corpo ou como teria sido esse corpo como teria sido sempre não há nada escrito no tempo em que o Dom Afonso Henriques viveu e há muitos mitos a ideia do filme é que falhaste onde é que encontram esses textos esses relatos são posteriores então sim o mais antigo é do século XV há coisas do século XV século XVI e depois há coisas até coisas mais recentes porque houve sempre esta ideia de que o Afonso Henriques era um homem gigantesco mas nunca se sabe era um gigante tinha uma espada gigante tinha um escudo gigante mas realmente não se sabe não se sabe porque até ainda já neste século creio eu que foi neste século já neste século houve uns investigadores de Coimbra que tentaram abrir o túmulo e não lhes deixaram abrir o túmulo portanto foram proibidos de abrir o túmulo porque eles queriam fazer aquelas coisas que se fazem por exemplo hoje até era engraçado no público vinha o artigo sobre o meu filho e ao lado vinha uma coisa sobre o Ramsés segundo e no fundo é o Ramsés segundo deixa-o fazer todas aquelas análises de carbono não sei o que e agora descobriram que ele tinha sido assassinado ou os cientistas acham que ele foi assassinado e o Afonso Henriques nunca ninguém não se pode é uma coisa porque vai nunca se percebeu muito bem mas é uma coisa tipo para não se desfazer o mito é uma deve ser então uma conta-lhe uma sequel o corpo e Afonso descobrimos essa história vamos ter que terminar o tempo que temos disponível não nos permite mais havia certamente muito mais questões a desenvolvermos talvez para uma próxima sessão de qualquer modo foi muito bom vermos um bocadinho mais de perto o processo com que tu abordas o cinema ou pelo menos parte dele e certamente queremos para uma segunda parte de tudo aquilo que não ficou dito aí obrigadíssimo obrigado